Olá pessoal, sou o professor César Hildo, vou estar com vocês com a disciplina de ensino religioso. Vamos estar no Fundamental 2 e hoje nós vamos estar na nona aula do sétimo ano e a temática da aula de hoje são os elementos da natureza e sua interação com o ser humano, certo? Aí você vai dizer, professor, o que a natureza tem a ver com religião? Cara, tem muita coisa aí que é interessante a gente estar falando, tudo bem? Então, por que é importante a gente ver isso em ensino religioso? Porque a religião, ela trabalha elementos que são considerados como os elementos éticos de comportamento, de convivência social e sabemos que viver em sociedade, nós temos que entender que existem deveres, certo? E também temos direitos, só que as pessoas reivindicam mais direitos do que elas observam os deveres para com a sociedade. Só que a gente vive com práticas de religiosidade num planeta finito, num planeta que tem seus limites, certo? E a gente observa, por exemplo, a construção de uma cidade, ela é algo que vai impactar diretamente na natureza, porque ela se torna fonte de calor intenso. Ela vai impactar diretamente no ecossistema de uma determinada localidade. E também temos as influências, por exemplo, da produção excessiva de gases tóxicos que são emitidos na atmosfera. Esses gases são de azina, monóxido de carbono, hidrocarboneto, né? E a produção excessiva também de lixo, que é algo que é um problema que se torna crônico, porque na mesma proporção que é produzido, esses produtos não são reciclados. Existem produtos que estão entrando diretamente na natureza que têm uma vitalidade quase que infinita, que é o caso do vidro. O vidro não tem uma durabilidade. O plástico é o segundo elemento mais de decomposição na natureza. Fora isso, existem outros elementos, como poluição dos rios, poluição da atmosfera, poluição sonora. Existem vários fatores que podem estar sendo produzidos por pessoas que eticamente deveriam estar desenvolvendo práticas de convivência social. E aí está o grande problema. Tudo bem? Vamos lá. Sua vida, interação com o ser humano. Então vamos ter aí razões urgentes de preservação da natureza. O ser humano não sobreviverá num planeta ou manterá qualidade de vida sem a natureza, em sua totalidade, seja, acima de tudo, preservada. Então nós vivemos em um planeta que está pedindo socorro, que tem problemas sérios de meio ambiente, de gelamento das colotas polares, aquecimento global que tem trazido impacto ambiental na produção de grão, desequilíbrio térmico em várias localidades. Então temos terremotos, maremotos, tecnonismo em vários lugares, que são problemas associados justamente à poluição. Então a gente tem que tomar uma noção enquanto cidadão ético, acima de tudo, não só por ser religioso, mas existem pessoas que exercitam prática de filosofia de vida que podem estar tomando uma postura ética. Como é que nós vamos conviver num planeta lixo? A gente tem que ter essa noção, que tem que estar bem espiritualmente para conviver com a diferença do outro e respeitar a individualidade do outro, desde que não interfira na nossa relação sócio-emocional. Se eu perceber que o meu vizinho coloca fogo no quintal, eu já vou ter um conflito com ele, porque eticamente eu estou vendo que ele não respeita o meu espaço, não respeita a convivência harmoniosa que deve ser. Tudo bem? É urgente uma reeducação do ser humano em todas as áreas da vida, para que de modo coletivo aprenda a praticar e observar a sustentabilidade. Ou seja, o planeta consegue sobreviver sem o homem, mas o homem não consegue viver sem o planeta Terra. Porque aqui está todos os elementos, o oxigênio, a água, os alimentos que a Terra própria produz. Só que nós precisamos de uma terra viva, não uma terra morta. Nós precisamos de água potável, não água contaminada por esgoto, nem por indústria, que geralmente os rios, como o Rio de São Paulo, Cubatão e Pinheiro, foram considerados em determinado tempo como os rios mais poluídos do Brasil e também da América do Sul. Tudo bem? Então, temos aí a natureza, é um conjunto harmônico, entrelaçado e independente. Uma só parcela afetada compromete todo o bioma estabelecido. Então, nós temos que entender esse sistema que nós vivemos. Nós temos que viver em harmonia com a natureza. A natureza dá tudo o que a gente precisa, a gente tem que devolver da mesma proporção. A gente não pode simplesmente explorar todos os recursos naturais, porque ele vai chegar um tempo que não vai ter. Vai chegar um tempo que nós vamos ter água potável, vai chegar um tempo que nós não vamos ter madeira. Se não tem madeira, aí vai acontecer outros processos chamados desertificação. Os animais vão, certos animais não vão conseguir sobreviver. E aí a própria vida humana vai estar entrando em declínio, tá? Tudo bem? Não vai dar tempo a gente ler tudo. Vamos prosseguir aqui no nosso banner. Então, nós temos 12 dicas de mudanças de hábitos, que são muito interessantes a gente compartilhar com você. Produza menos lixo, aprenda a reciclar, consuma menos água, eletricidade, combustível. Se você puder transitar de bicicleta, beleza. Eu, por exemplo, sou César, venho pras gravações sempre de bike, né? Minha magrelinha tá lá, sempre economizando. Use produto reciclável ou sustentável, certo? Sempre que você puder ir no mercado e utilizar meios pra você trazer as suas mercadorias sem estar usando sacola plástico, poxa, seria legal. Tudo bem? Quarto, não acope os plásticos, sacolas, canudos. Procure evitar esses produtos, porque você imagina o oceano lotado de canudo, saco plástico, copinho descartável. Quantos animais eles não morrem, porque esses produtos vão cair no esgoto, vão ser levados pelas águas fluviais, vai cair no mar, vai cair nos rios e vai destruir a vida de animais que são totalmente inocentes, não tem noção da profundidade e do impacto que são esses lixos. Tudo bem? Vamos lá? Na coluna do meio vamos ter aí o quinto elemento, né? Vá a pé de bicicleta, de transporte público, né? Quando pescar, pesque só o necessário. Você não vai pescar peixe pequeno, descartar os animais lá, deixar morrer, né? Sem ter necessidade, sem fazer uso, né? No caso, tem pessoas que tem que realmente caçar porque é uma sobrevivência, vive na mata, não tem como ter acesso à carne de animal, de gado. E aí ele precisa caçar, mas caçar dentro do necessário, matar só o necessário, procurar evitar, matar de forma predatória, né? Nunca pratique nenhum tipo de queimada, em hipótese alguma, dentro da cidade ou na zona rural. Porque essa folíge que é jogada na atmosfera, ele traz sérios problemas graves, né? De problemas respiratórios nas pessoas, causa efizema pulmonar, causa câncer, né? Provoca vários problemas nas pessoas, em crianças e idosos, procuraram queimar. E hoje, no estado do Arca, é crime ambiental provocar esse tipo de incêndio sem ter uma licença ambiental para fazer isso. Tem que ter o acompanhamento do IMAC, do IBAMA, do CONAMA, que são os institutos responsáveis por esse tipo de manuseio, né? Da floresta, tudo bem? No oitavo, então, pessoal, nunca procure fazer nenhum tipo de queimada, seja ela na zona rural ou na zona urbana, tudo bem? Não polua nenhum tipo de custo de água, ou seja, se você procurar evitar ou dar um conselho para o seu pai, não colocar esgoto, por exemplo, num riacho, num córrego, num pequeno riacho que passa perto da sua casa, isso ajuda muito, porque o animal que está lá, ele precisa ter oxigenação. E se tiver lá colifórnios fecais, né, em altas proporções, vai matar todo tipo de animal que está ali, seja ele qual for. Tudo bem? O nono, né, amar, preservar, plantar muitas árvores. Eu, por exemplo, sou totalmente, né, a favor de plantações. Eu, no meu terrenozinho, eu planto sempre fruteiras, eu sempre estou cultivando, eu cultivo horta, né, utilizo restos de banana, casca de banana, eu faço aquele estrumezinho bem enriquecido, e sempre eu estou plantando, porque eu gosto de fruta, eu gosto de fruteiras. Então, é bom, é viável, é legal, né, então vamos praticar, certo? Cumpra somente o necessário, né, não vamos comprar aquilo que não tem necessidade, né? Existe um videozinho no YouTube que fala a história das coisas. Nesse vídeo ele vai abordar aqui, por exemplo, 90% do que você compra em um mês, 90% vira lixo em menos de 30 dias. Então, a gente, às vezes, não entende mais o recinto que vai, por exemplo, biscoito, a bolacha, a gente paga por aquilo que vira lixo, né? E a gente não compreende isso. Acesse, assista, né, comente aí nos vídeos, tá? Então, pessoal, não compra, em hipótese alguma, animal silvestre, seja papagaia, arara, cutia, paca, tatu, jabuti. Esses animais são silvestres, são protegidos por lei e antes mesmo que o português chegasse no Brasil, eles já estavam lá na mata e eles têm direito de perpetuar a sua espécie. Quando você tira um animal do seu habitat, geralmente ele não consegue desenvolver uma vida saudável posterior. Então, né, pesquise, conheça e divulga novos hábitos, certo, gente? Tudo bem? Vamos prosseguir. Então, religiões, preservação do meio ambiente, aquilo que a gente falou, a religião tem uma importância muito grande, porque ela vai trabalhar com esse comportamento ético do homem, da mulher, preservando a vida, tendo uma relação saudável com os animais, com a flora, com a fauna da sua região. É muito interessante. Vocês podem estar printando esse banner, esse último aí, tá? Pra gente poder estar trabalhando o nosso questionáriozinho, o nosso exercitando, tá? Então, religiões, lições, preservação do meio ambiente, no caso, existem esses três tipos de religiões aí, ó, que estão sendo citados, eles preservam a vida. Por exemplo, o hinduísmo, eles acreditam que os elementos da natureza são espirituais, eles protegem a vida dos animais. Pra ele, pro hinduísmo, por exemplo, eles consideram que a vaca é um animal sagrado, eles não vão estar matando a vaca e determinado animal, como o macaco, eles vão sempre preservar a natureza, pra ele é sagrado, o rio Ganes pra eles é sagrado. O cristianismo, também, nós temos exemplos saudáveis. Quando a gente vê na Bíblia, Deus citando que fez Adão e Eva pra cuidar do jardim, das árvores, dos animais, então, esse princípio tá dizendo muita coisa, que o homem foi feito pra cuidar da natureza, não destruir a natureza. O budismo, também, temos referência expositiva, né, pra essa religião, né, que ela sempre vai estar ligando isso à espiritualidade. Tudo bem? Vamos pro nosso primeiro exercitando. Complete com o verdadeiro, V pra verdadeiro e F pra falso, tá? A gente não vai dar pra estar lá lendo tudo, mas você pode estar printando, acompanhando a gente aí pelas plataformas, tá? Então, pessoal, vocês vão colocar, a forma correta está sim, tá? Tudo bem? Vocês vão estar marcando e participando aí pro professor. Pra mim, os alunos do Bertha Vieira e o Raimundo Hermínio de Mello podem estar enviando pra mim pelo WhatsApp no meu privado. O nosso segundo exercitando vai trabalhar justamente religiões que preservam o meio ambiente. Temos três religiões, você vai colocar aí, fazer a correspondência pela numeração, tudo, e tudo certo, aí você coloca o formato correto desse jeito. Tudo bem? Professor César, vai ficar por aqui, agradeço a você pela atenção, tenha acesso a todo o conteúdo do sétimo ano, do Fundamental 2, pela plataforma Eduque, ou você vai acessar o WebAulas EAD, certo? Lá no YouTube e procure as aulas do professor de religião que ele vai estar lá bem explicadinho, bem bonitinho. Tudo bom? Tchau pra vocês, tá? Tchau. Tchau. Tchau.